Oi, segundo aula, vamos para a nossa aula de matemática hoje. Hoje a gente vai falar sobre gráficos e tabelas, fazendo os exercícios da página 174 e 175 do livro 2. Então, peguem lá o livro de vocês e a gente vai fazer as tarefas. Vocês se lembram quando vocês aprenderam sobre gráficos e tabelas? A tia Vanessa apresentou em um vídeo, logo no começo das aulas gravadas, e a gente viu que existem diferentes gráficos, mas todos eles têm a mesma função, o mesmo objetivo. Então, deixa eu iniciar aqui, para a gente poder relembrar, página 174. Os gráficos e as tabelas são formas diferentes e mais fáceis de a gente consultar algumas informações e a gente vai fazer essa prática nos exercícios, tá? Bom, na página 174 mostra um gráfico de uma livraria que vendeu livros durante um período de janeiro até julho, tá? Cada mês a gente teve aí uma variação, ou seja, uma mudança na quantidade de livros vendidos. E como que a gente observa isso? Aqui tem os números de livros vendidos, eles vão aumentando de 100 em 100. E aqui a gente tem os meses. Aí a gente vai encontrando aonde essa faixa aqui termina é o número de livros que foram vendidos, tá? Em janeiro. Aonde acaba a faixa de fevereiro, quantos livros foram vendidos em fevereiro. E a gente vai preencher essa tabela aqui com as informações que a gente tem no gráfico, tá? Então vamos lá, vocês vão me ajudar. Começa aqui pelo vermelho. Eu vou fazer aqui com vocês e vocês vão anotar no livro de vocês. Se tiver alguma dificuldade, eu estiver falando um pouquinho mais rápido, é só dar um pause para vocês poderem concluir. Não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Em janeiro, a faixa vermelha vai até o número 600. Então a gente vai escrever 600 no mês de janeiro. Depois na faixa velha de fevereiro, aqui ó, faixa verde de fevereiro, ela termina em 700. A gente vai colocar 700 aqui, tá? Em março, essa faixa azul aqui, ó, que tá diminuindo, ela foi até 500. Então a gente vai preencher aqui 500. Abriu, amarelinha, 300. É só você ver onde termina a faixa, tem um pontilhadinho. Essa é 300. Alguns gráficos não tem esse pontilhado. Aí vocês podem usar uma régua, vocês podem usar o lápis. A ideia é você encontrar onde que termina aquela faixa de baixo, onde que ela termina aqui em cima. E aí você vai observar na lateral qual é a outra informação, tá? A gente tem em maio 200, em junho 400 e em julho 600, tá? Só vocês irem observando aqui o crescimento de cada faixa, anotar aí na tabela de vocês. Bom, agora vou colocar a tabela aqui novamente. Para quem teve alguma dificuldade de copiar, também consegue ver aqui. E aí, em que mês a livraria vendeu mais? A gente vai consultar pela tabela, porque a tabela tá aqui na nossa frente. Mas a gente também pode ver no gráfico, tá? No livro de vocês tem o gráfico. Então se vocês quiserem olhar pelo gráfico, também dá. Em que mês a livraria vendeu mais livros? Pela tabela, o número maior é 700. No gráfico você vai perceber que é a que tem a faixa mais alta. É a de fevereiro também. É a mesma informação, só que ela é apresentada de maneiras diferentes. De gráfico e de tabela. Em que mês a livraria vendeu menos? A gente sabe que é maio, porque aqui, ó, 200 é o menor e lá é aquela faixa que é menorzinha. Quais meses foram vendidas a mesma quantidade de livros? 600, né? 600 a gente tem duas vezes, em janeiro e em júri. E qual foi a diferença entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos? Quando a gente fala de diferença, segundo ano, a gente tá falando de uma continha de menos. E aí lembra que eu falei com vocês uma vez, a continha de menos, o número maior, ele sempre vem primeiro, tá? Porque eu não posso tirar mais do que eu tenho. A gente vai poder um dia, bem mais pra frente, mas hoje a gente não pode, tá? Porque a gente só trabalha com os números naturais. Então, não pode tirar mais do que eu tenho. Eu tenho 700 livros vendidos em fevereiro, que foi o maior. E aí eu vou tirar 200, que é o total de livros que eu tenho vendido em maio, que foi o mês que a gente vendeu menos. Foi? Bom, então, essa foi fácil, né? Quando a gente trabalha com gráfico ou tabela, a gente consegue visualizar de forma mais rápida as informações. Como eu falei pra vocês, se eu quisesse ver pelo gráfico, qual foi o mês que eu vendi mais? É só eu olhar aqui, ó, qual é o maior, o maior é fevereiro. Qual foi o que eu vendi menos? O que eu vendi menos foi aqui, ó, maio, que é a faixa menor linha. E quais foram iguais? Aí eu vou ver aqui, ó, essa linha concluída dos 600, ela para aqui em fevereiro e ela também para no mesmo lugar em julho. São os meses iguais, tá bom? Então, agora vocês vão fazer o exercício 2 da página 175. Analisa a informação exposta no mural e aí você vai fazer a correção junto comigo na próxima aula, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Faz o exercício antes de assistir o próximo vídeo, tá? Porque no próximo vídeo já tem a correção. Tchau, segundo aula, até a próxima.